Música Partindo da guarda aranha, bate o pé no meio e vai para a guarda X jogando fora no lixo, beleza? Ó, estou na guarda aranha, fazendo a movimentação, bati meu pé direito lá no meio e estiquei a perna esquerda Vou laçar a perna esquerda dele, agora eu vou entrar lá na guarda X, beleza? Depois, aqui eu já posso soltar a pegada dele, começo a esticar ele direcionando para lá, ó Tirando essa perna dele que estava de apoio, colocando ela em cima do meu ombro Apoiei meu cotovelo no chão, a perna minha de baixo, o pé sai da X e vai atrás do joelho dele A perna de cima, põe no chão para fazer a levantada técnica Levantei, aqui ou eu raspo ou eu vou para as costas, beleza? Pega o outro ângulo aqui Estou movimentando a guarda aranha, bate o pé lá no meio Trouxe, já entra abraçando Trouxe a perna dele lá no ombro Aqui, ó, já estabilizei a posição, a perna que bateu vai entrar a X Pé para dentro, doido para fora O pé que está lá no bife, entra por baixo Agora aqui eu estou fazendo agora a X Aquela outra variação que eu fiz foi ele para as costas Agora eu não solto a pegada e estico ele, ó Tirando pelo chão, só que sem soltar a pegada Agora eu vou impulsionar ele todo para lá, que enquanto eu sento Já raspei, colocando na barriga Aqui eu posso posturar, braço que está ganhado, só entra debaixo de quatro fios Sentei e fui para o loco Beleza? Repetindo Puxa 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 Obrigado.